Que bom poder estar aqui Que bom Dá um sorriso Pentecostal aí, eu quero ver se você sabe sorrir Sabe sorrir? Aleluia, mostra os dentes aí irmão Mostra que você é feliz Olha aí o irmão vai até filmar você aí, ó Dá um sorriso agora, vira a câmara pra lá A câmara vai pegar você sorrindo aí Sendo que você é crente, feliz, Pentecostal Se preparando pra ir pro céu, amém? Amém? Que povo bonito, que maravilha Que maravilha, isso Pastor Daniel, minha profunda gratidão Conheceu ontem a noite, o senhor tem uma família maravilhosa Deus dê a benção Todos os obreiros Não vou citar nomes aqui porque eu sei de dois ou três Aí eu vou passar vergonha Mas eu amo vocês do profundo do meu coração Me sinto muito em casa aqui em Minas Gerais Um pouquinho mais baixinho só, um pouco mais baixo só Me sinto muito em casa aqui Abre a sua Bíblia No último livro No último livro da Bíblia Último livro da Bíblia Você vai ouvir essa noite A mensagem mais triste que você já ouviu em toda a história da sua vida Se puderem estar em pé, estão assentados Por gentileza, queiram estar em pé E queiram abrir a palavra de Deus No livro Alô, alô, deixa esse aqui igual aquele outro lá Senão eu vou ficar bravo Igual você deixou ontem à noite Tá muito abafado aí nesse daqui Apocalipse capítulo 20 Tá melhorando Apocalipse capítulo 20 E o versículo de número 11 Tá melhorando Tá ficando bom Muito obrigado, querido O sonoplasto aí trabalhou incansavelmente ontem, hoje Fazendo um belo trabalho Deus te abençoe, viu? Como é seu nome? Alisson Orem pelo Alisson Apocalipse capítulo 20 O versículo 11 O versículo 15 Diz assim Se conseguiu achar, diga amém Amém Se que não acharam, diga misericórdia Todo mundo achou Pastor Daniel Eu gosto muito de trabalho assim Ar livre Mas Eu amo o trabalho dentro da igreja E Como tivemos hoje pela manhã Quero que o senhor me dê o privilégio De poder voltar a Cananzinho Um trabalho lá dentro de avivamento Nós orarmos para Jesus batizar com o Espírito Santo Fazermos coisas Que não é possível fazermos assim Num local ar livre Diz assim Apocalipse capítulo 20 Versículo 11 Então vi um grande trono branco E o que estava sentado E abriu-se outro livro Que é o da vida E os mortos foram julgados Pelas coisas que estavam escritas nos livros Segundo as suas obras E o mar entregou os mortos Que nele havia E a morte E o inferno Deram os mortos Que neles havia E foram julgados Cada um Segundo as suas obras Então a morte E o inferno Foram lançados No lago de fogo Esta é A segunda morte E todo aquele Que não foi achado Inscrito No livro da vida Foi lançado No lago De fogo Feche a sua Bíblia Tire o fogo musical Curve a sua cabeça Levante a sua mão direita E diga Senhor Jesus Nesta noite Que possa haver Se necessário for Todas as dúvidas do mundo Pairando sobre o meu coração Mas que nunca haja Dúvidas De que o meu nome Está escrito No livro da vida Que o teu espírito Testifique Com o meu espírito De que eu sou filho de Deus Lavado Pregenerado Santificado Pelo sangue Do portanto Quantos podem glorificar A Deus Por isso Eu duvido Que você já ouviu Uma mensagem Mais triste Do que essa Duvido Todo aquele Que não foi achado Inscrito No livro da vida Foi lançado No lago Que arde Com fogo E enxô Deus Deu algo Nobre Ao ser humano Chamado Livre Arbítrio O livre Arbítrio Quer dizer Que o homem É dono Do seu nariz O homem Pode fazer Da sua vida Aquilo que ele quiser Ninguém É obrigado A servir A Deus Eu posso Estar aqui Pregando Esta noite Para os senhores Se eu quiser Sair daqui E fazer Qualquer coisa Errada Nenhum dos senhores Pode me impedir Porque Deus Me deu algo Chamado Livre Arbítrio Você pode Ficar aqui Até o final Desta reunião Ou daqui a pouco Você pode enjoar Da cara do pregador E sair E ninguém Seja Deus Seja Deus E este Servir a Deus Servir a Deus E não O fizemos Pelas oportunidades Que tivemos De glorificar A Deus E não O fizemos Pelas oportunidades Que tivemos De servir A Deus E não E não colocamos Em prática E diz a Bíblia Que enquanto Lázaro É consolado Não o Lázaro De João 11 O outro Da parábola O rico Era atormentado E o rico Olhou para Lázaro E queria aclamar Dizendo Pai Abraão Pai Abraão Mande alguém Na minha casa Pregar Para os meus Cinco irmãos Para que não Venham Para este lugar De tormento Se o Hades Fosse aberto Esta noite Nós encontraríamos Lá pessoas Que nós Convivemos Com eles Que morreram Desviados Da igreja Vizinhos Nossos Que não Conheceram Rejeitaram A Cristo Que estão No Hades Esta noite Esperando Pelo dia Do juízo Final Eles olhariam Para mim E para você E diriam Pelo amor De Deus Igreja Do Canãozinho Se mobilizem Se despertem Vão até Minha casa E preguem Para os meus Irmãos Para os meus Parentes Traga-os Para a igreja Bilhões E bilhões Estou no Hades Esta noite Sofrendo As agonias Da eternidade Porque tiveram A oportunidade De aceitar Reverenciar Honrar A Cristo E não o fizeram Deixaram Para amanhã E o amanhã Foi tarde Demais Quem me garante Que eu vou chegar São e salvo Em Curitiba Amanhã A morte A morte É o rei Dos terrores Eu preciso Estar preparado Com azeite Na botija Porque a qualquer A morte Porque a qualquer instante Ele pode me chamar E se eu estiver Preparado A morte será Para mim Então somente Um veículo Eu fecho os olhos Aqui E eu abro os olhos Na presença Dele lá E para falarmos Acerca do dia Mais triste Da história Da humanidade E que estará reunida A maior multidão Já reunida Quando morreu O Papa João Paulo II Foram no seu enterro Dois milhões De pessoas Nem se compara Com a multidão Que será reunida No dia Do juízo final Em que diz a Bíblia O mar entregou Os mortos Que nele havia E o inferno E o Hades Deram os mortos Que neles havia E foram julgados Cada um Segundo As suas obras E Deus vai passar Na frente De cada um Como se fosse Um filme As oportunidades Que você teve De reverenciá-lo De adorá-lo De honrá-lo E não o fez E alguém Esta noite Sabiamente Diz Pastor Mas o Deus Dos crentes O Deus Da Bíblia É um Deus De amor Deus não Manda ninguém Para o inferno Verdade Deus não Manda ninguém Para o inferno Você está Indo para lá Sozinho A Bíblia A Bíblia Fala Cerca De duas Ressurreições Escute isto A primeira Ressurreição De Zarefate Que foi Ressuscitado Pelo ministério Do profeta Elias Como por exemplo O filho Da Tsunamita Que foi Ressuscitado Pelo ministério Do profeta Eliseu São pessoas Que pertencem A primeira fase Da primeira Ressurreição Ressuscitaram E voltaram A morrer Nós temos Um caso Típico Clássico No antigo Testamento Que é De um homem Que foi Morto Em uma Batalha E a Batalha Deu um Descanso E eles Estavam Cavando Um buraco Para enterrar Aquele defunto Do soldado Que morreu O desconhecido E de repente Soa a trombeta De que a Batalha Reiniciou E os soldados Estavam enterrando Aquele homem Não houve tempo De enterrá-lo E alguém Chega dizendo Olha Lá embaixo Tem um túmulo Aberto Uma valeta Aberta Não se sabe Por que E tem O defunto O esqueleto De um defunto Dentro daquela Cova Não sabiam Eles Que aquele defunto Aqueles ossos Eram do profeta Eliseu E eles disseram Vamos jogar Esse soldado Que morreu Sobre Aqueles ossos Que estão lá Secos E pegaram Aquele defunto E jogaram Sobre os ossos De Eliseu A hora que os ossos Ou melhor O corpo inerte Tácito Bateu nos ossos De Eliseu O homem Deu um puro E ressuscitou Na hora Porque Eliseu Tinha um céu Tinha um céu Tinha um céu Até nos ossos Todo o seu corpo Era cheio Da glória De Deus E até depois De morto Ainda deu fruto Aleluia Temos Temos pessoas Éutico Que fala Que fala Mas agora Estou vivo E tenho E tenho Do arrebatamento Da igreja Irmãos Irmãos Que conviveram Conosco Você conhece Alguém Fiel Até debaixo Da água Cheio Do espírito Que morreu O corpo Foi a tumba Fria Parece que Hoje Foi internado Um membro Desta igreja E a gente Sente as dores Da separação O coração Dói Porque gostaríamos Que estivessem Conosco Mas se fosse Dado a eles A oportunidade De voltar Creio Que não iriam Querer voltar Porque já estão Desfrutando Das delícias Eternas Em um lugar Chamado de Paraíso Que é uma Antessala do céu E eles estão lá Aguardando o dia Do arrebatamento Da igreja Meu pai 86 anos De idade Mais de 50 anos De membro E obreiro Da Assembleia de Deus Fundou igrejas No estado De Santa Catarina De Santa Catarina A história Das Assembleias De Deus No Brasil Conta a história De trabalhos Que meu pai Abriu no sul Desse país Estar esta noite No paraíso Numa tarde Ele me chamou Eu estava pescando Num pequeno sítio Que tenho E peguei um peixe Grande E fui levar Para o meu pai Três horas da tarde Era comum Pegar os peixes E devolver ao tanque Mas aquele peixe Era tão grande Que eu fiquei Era um dia De feriado E eu fiquei Tão maravilhado Pelo tamanho Do peixe Que eu saí correndo E fui a casa Do meu pai Para mostrar E disse Pai Veja o tamanho Do peixe Que está No nosso tanque Ele disse Corre filho Volta com o peixe Para o tanque Senão ele morre Não aguenta Ficar muito tempo Fora da água E depois volta aqui E eu voltei E disse Que foi pai Ele disse Filho Hoje é meu último dia Sobre a terra Jesus esteve comigo E disse Que hoje Eu vou estar com ele Por toda a eternidade Eu disse Não pai O senhor está Sofrendo muito Nessa cama Não vai acontecer assim Disse filho Sua mãe precisa Se casar de novo Ela é muito ativa Na obra de Deus Deus vai preparar Alguém para se casar Com ela Eu vivi com ela Cinquenta anos E ela me foi fiel Todos os dias Em que vivemos juntos Não proíba Sua mãe de se casar E saiba Que hoje Eu estou indo Com o senhor Conversamos um pouco Eu tentei Desvirtuar a conversa E subi Para a minha casa Ao interfone Da casa do meu pai Até a minha casa E daqui a pouco O interfone Lá em casa Tocou E eu atendi A mãe E disse Corra Porque o seu pai Acaba de partir Para o senhor Oh quão lindo é Um salvo Quando parte Para os céus Os céus Se preparam Para receber Parece que os anjos Vão na frente Mandando que as portas Do céu se abram Porque vai entrar Um guerreiro Um lutador De oração A visão A visão Que eu tenho Do meu pai Era um homem Da bíblia Era um homem De lágrimas Um homem De oração Quantas vezes Mãe cadê o pai Seu pai está orando Que silêncio Cadê o pai Seu pai está lendo a bíblia Preparando mensagem Cadê meu pai Seu pai está orando Está no paraíso Esta noite Eu creio que de vez em quando Jesus passa pelo paraíso E quando ele chega lá Ele olha todos os santos Do antigo testamento Deu boas vindas hoje Ao irmão Que chegou na eternidade E eu creio que Jesus passa Não tenho versículos Que me dê base bíblica Teológica Escatológica Para isto Mas tenho o direito De conjecturar E eu creio que ele passa por lá E Abraão chega para ele E diz Senhor Quanto tempo falta Para que Os santos Do novo testamento Venham para cá Jesus diz Mais um pouco De tempo E o que há de ir Irá Só mais um pouco Creio Que Jesus está sentado Segundo diz a bíblia No trono do pai Existem dois tronos do céu O trono de Jesus E o trono do pai Apocalipse 3 Apocalipse 3 Apocalipse 3 21 está escrito Ao que vencer Me considerei Que se assente Comigo No meu trono Assim como eu venci E me assentei Com meu pai No seu trono Jesus está sentado Jesus está sentado No trono do pai Eu não consigo ver Jesus assentado No trono Relaxado De braços abertos Pernas cruzadas Tranquilo Não Eu vejo Jesus Sentado na ponta Do trono Impaciente Cada cruzada Cada culto Cada oração Cada louvor Ele se mexe Parece que eu vejo Ele ficando em pé Dizendo Pai Permita-me ir Buscar a minha noiva E o pai diz Não filho Ainda não é hora Só mais um pouquinho E ele se assenta De repente ele fica Em pé Diz Pai Mas a coisa lá embaixo Está muito quente O culto está muito agradável Eu desejo tê-los Para que vejam a glória Que tu me destes Pai Deixa-me ir E o pai diz Filho Só mais um pouquinho Se assenta Ainda falta Uma cruzada Em Canãozinho Em que alguns Serão salvos Porque o lugar deles É aqui comigo Só mais um pouquinho De tempo Que Jesus se assenta E eu creio Que a qualquer hora Dessas Ele vai se levantar E vai dizer Pai Deixa-me ir E o pai vai dizer Filho Vá E aquilo que é corruptível Se revestirá Da incorruptibilidade E o que é mortal Se revestirá Da imortalidade E estaremos Cidadão brasileiro Eu sou cidadão Cidadão do céu Aleluia 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 De Dico De Dico e Rosinha Já ouviu falar Pastor Daniel Dico e Rosinha Minha mãe Aprendeu música Com o irmão Dico Já ouviu falar Pastor Irmão Dico Irmão Dico Irmão Dico faleceu Há alguns anos Irmã Rosinha Já há muitos anos Atrás Eu estive No sepultamento Da irmã Rosinha Ela tinha um hino Júnior Conheceu Casinha Branca E ela cantava Aquele hino Com o irmão Dico E fez tanta gente chorar E A estrofe Uma delas dizia Eu tenho uma casinha branca Era o próprio corpo dela Que já está velha Quase a desmoronar E desmoronou Morreu Foi sepultada No cemitério Jardim da Saudade Em Curitiba Irmão Mateus Iensen Colocou na rádio Marumbi Para o Brasil inteiro escutar Casinha Branca Eu tenho uma casinha branca Que já está velha Quase a desmoronar Mas no coro Ela cantava Adeus casinha branca Eu ressuscitarei No grande dia Da grande ressurreição Em 1983 Eu estava em um quarto De hotel Na cidade de Pindamonhangaba Orando com um jovem Que para mim Foi o maior pregador jovem Desse país Mauro Ferreira 26 anos Pregava como gente grande Conheceu ele E eu orava com o Mauro Ferreira Aquela madrugada E eu tive que parar De orar Porque ele tinha Uma amizade Tão íntima Com Jesus A oração dele Era tão profunda As palavras Pareciam de velhos amigos Ele conversava com Jesus Com tanta intimidade Que eu parei A minha oração Para escutar E ele dizia Jesus Para que viver Para que viver Se não for Para ser instrumento Na tua casa Meu prazer Está em ti E aí Depois de muito orar Entre muitas palavras Ele assentou-se A cama Olhou para mim E disse Josias Eu Não tenho medo De morrer Mesmo que um caminhão Ou um trem Passe em cima de mim E esmigalhe o meu corpo Que não sobre nada Para colocar no caixão Eu sei que um dia Eu ressuscitarei Num corpo semelhante Ao de Jesus Cristo Alguns dias depois Não me lembro se foi 83 84 20 e poucos anos atrás 15 dias atrás 15 dias depois O telefone tocou Na minha casa Alô E alguém disse E alguém disse Está em pé Sentado Sem pé Sente Vou te dar uma notícia Que você vai chorar Se diga Mauro Ferreira Morreu nesta manhã Não Fui levado Fui levado Eu jovem Eu jovem nesse país Mas ecoou Nos meus ouviros Ainda que eu morra Quebrado De tal maneira Que não sobre nada Para colocar no caixão Eu ressuscitarei Num corpo semelhante Ao de Jesus Cristo Aleluia Aleluia A segunda fase Da primeira ressurreição Se dará No dia do arrebatamento Da igreja Em que milhões Que estão no paraíso Hoje Que morreram quebrados Que morreram acidentados Diz a Bíblia Que eles ressuscitaram Num corpo semelhante Ao de Cristo Amados Ainda não é manifesto Aquilo que havemos de ser Mas de uma coisa Sabemos Quando ele se manifestar Seremos semelhantes A ele Porque assim Como ele é Nós o veremos Eu vou fazer duas perguntas Aqui Respondam a primeira A segunda Não precisa responder A segunda Responda para você Jesus vem Responda a primeira Jesus vem Eu vou perguntar de novo Você diz amém Se você crer Jesus vem A segunda Não responda Você vai Você vai Você vai Você queira ou não Esteja preparado ou não Goste ou não Acredite ou não Jesus virá Agora se você vai É outra história Eu quero que você Esteja pingando azeite Cuspindo fogo Esta noite Deus Minas Gerais Ainda há lugar para mais um Ainda há lugar para mais um Você Você que está afastado de Jesus E não voltou esta noite E não voltou esta noite ainda Há lugar para ti Você que não é evangélico É vizinho desta igreja Sabe por que esta igreja Ela fazia um trabalho Em público Nós podemos estar lá dentro da igreja Estamos aqui Porque Deus nos faz amar você Deus nos faz amar você Talvez se o trabalho fosse lá dentro Você não entraria A gente coloca no coração Para a igreja Para nós dizer que é meu anzinho A história de Deus Não importa Não importa Deus te ama E quer te perdoar Queremos te convidar Para ir para o céu Conosco esta noite Mas pregador Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Existe povo que pode fazer tudo nessa terra São os crentes Nós não fazemos Porque tem coisa melhor para fazer Nós não fazemos Porque temos prazer em Deus Em Deus Em Deus E queremos agradá-lo A símbolo de todos os propósitos Pare de comer lixo Deus tem coisa grande Deus tem o homem na sua glória Para dividir com o seu coração Aleluia 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 Há muitas Pastor Daniel Haverá muitas surpresas no céu Comece Amém. Amém.